A Praça Doutor José Oliveira Salvador foi o palco escolhido para o espetáculo que marcou o arranque do programa para o Natal de 2022, que a autarquia se encontra a organizar. A Academia de Música de Espinho presenteou o público com a interpretação de temas tradicionais desta época, marcando assim o início das festividades no Conselho, tendo a iluminação de Natal sido inaugurada com a presença do Presidente da Autarquia, Miguel Reis e do Executivo. O município de Espinho prevê ainda garantir poupanças energéticas na ordem dos 50% em relação a anos transados, conciliando a preservação do espírito festivo com a responsabilidade energética. A Quadra Natalícia será celebrada em Espinho com um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. O Natal de Espinho não vai desiludir aqueles que escolherem a cidade para celebrar esta época. E para as tradicionais compras de Natal no comércio tradicional, que é uma marca distintiva de Espinho. A Quadra Natalícia é um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. A Quadra Natalícia é um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. A Quadra Natalícia é um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. A Quadra Natalícia é um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. A Quadra Natalícia é um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. A Quadra Natalícia é um programa repleto de atividades, retomando tradições em momentos de convívio, cultura e animação. A CIDADE NO BRASIL